Mãe? 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 Dada? Dada, tu me choleaste? É, a mim é. A mãe? O que? A mãe? Sim, a mãe? A mãe? Quê? Quem é? A mãe? Tô, a mãe? Tô, a mãe? Tô, a mãe? Tô, tê, você é o seu especial? Tô, a mãe? Tô, quem é? Tô, o que é? Tô, para mim? Tô, a mãe? Tô, você tem que fazer isso? Tô, o que? Tô, eu não sei. Tô, não sei. Tô, você tem que saber? Tô, você sabe, como eu? Você conheceu, tê que eu tinha? Mão... 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 Eu acho que é muito importante. Veja, todos os professores, nós temos que fazer alguma coisa sobre isso. Nós precisamos fazer a B.A. e nós precisamos fazer a B.A. e nós precisamos fazer a B.A. Então, o que é? 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 Sim, nós vamos transferir. Não é mesmo. O que é? O que é? Não, não. Mas o que é? 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 Ailde. O que é? Não, não, não é? Porque. Is, mamá. Jessica, Você não viu nada, não? Ele também fez uma coisa maravilhosa. Quando você fez uma pergunta, você faz a mãe. Por isso, você faz a mãe aqui. Oh, mãe! Nós somos muito bons. Ami! O que é isso, Madan Singh? Sir, um dia de novo. Você sabe o que está aí, gente? Não tem problema no night. Vamos. Ok, sim, sir. E aí E aí E aí E aí É É É É O meu bar está bem, está chegando. O meu bar está em casa. Ok, eu vou dar um desculpa. Sir, o bar está me desculpando. O bar está em casa. Ok, eu vou falar um bar. Ok, sir. Vamos lá. Apeno o seu peito não vai mais mais. Não, não. Apeno. 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 O que é? Você não vai mais. É isso aí. E aí E aí E aí E aí Eu foto está indo? Veja, senhor Obrigado, senhor. Como é, Madan Singh? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não tem nada. Como é, Madan Singh? Sir, não tem a car. O que? Quando você está deixando a car, você não está deixando a car. Você está deixando a car. Você está deixando a car. Você está deixando. Ok, senhor. Você está deixando a car. 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 Sim, senhor. Sim. Sim. Sim, você está deixando a car. Sim. 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 Você conseguiu ver. Espira-se, senhor. Mas você? Você? E aí, você não vai fazer isso? Eu não me pedi a gente. Mas quando eu conheço que o DM está chegando, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso. Ok, você está aqui em circuito? Não. Não, eu não tinha acesso a Aslam. Eu não tinha acesso a governança. Eu me pedi a segurança. temos que poder fazer isso. Quando não tem problema, não vai ter que as demais deem terraso. Mas com certeza, eu poder fazer isso. Você pode fazer isso. Qualquer um problema de que alguma coisa tenha, você vai pegar a minha. Azurada... Hã... Adap! Aqui é o Distrito Magistro, Oshak Chodhuri. Ok... O nome é Khadim. Aqui é o nome? O nome é Asselam, o nome é que ele não fazia. O nome é Khadim. O nome é Kandim Kandim, a O nome é Asselam, o nome é Asselam. Eu não sei que eu vou fazer o meu trabalho. Então, você vai me dar um bom? Ok? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, senhor. o 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 canta? o 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